Olá rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a história de um dos maiores grupos de Arrocha. Hoje nesse vídeo vocês vão conhecer a história do grupo Arrocha. Lembrando a todos vocês que não são inscritos aqui no canal, que se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho de notificações que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E também não se esqueça de me seguir no meu Instagram, que é que está aparecendo aqui, Lá você fica por dentro de todos os lançamentos e também fica sabendo antes do vídeo de ser postado aqui no YouTube. Um abraço e vamos ver essa super história. Opa, opa, opa rapaziada. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história da banda Grupo Arrocha. Lembrando a todos vocês que essa história foi feita todas com as minhas pesquisas. Caso tenha alguma coisa errada, não precisa você xingar. É só você comentar aí que eu vou fixar o seu comentário no topo, beleza? Dando continuidade ao Arrocha, no início do ano de 2004 surgiu uma banda de grande sucesso nacional no gênero. O Grupo Arrocha. Onde segundo algumas informações que até hoje não foram concretizadas, os empresários da banda Grupo Arrocha eram os mesmos da banda Asas Livres. Onde algumas pessoas falam que com o grande sucesso da banda Asas Livres na época, e com o crescimento do gênero, os empresários viram a grande oportunidade de criar uma banda para dar seguimento ao gênero, cujo nome Grupo Arrocha. O nome da banda seria uma grande homenagem aos gêneros que os empresários da banda Asas Livres tinham criado. E por coincidência ou não, os primeiros vocalistas do Grupo Arrocha vieram da banda Asas Livres. Pablo e Nelsinho. Onde até hoje os fãs não entenderam o porquê da saída dos dois da banda Asas Livres. Já que eles saíram da banda no melhor momento, a banda estava no auge dos auges. Talvez essa seja a verdadeira hipótese dos fãs que acompanhavam a banda na época. Mas e você? O que você acha? Os mesmos empresários da banda Asas Livres eram os mesmos empresários do Grupo Arrocha? Comente aqui embaixo que eu vou estar analisando o seu comentário. E como eu estava falando anteriormente, em janeiro de 2004, Pablo e Nelsinho saíram da banda Asas Livres. E foram para o Grupo Arrocha. E em menos de um mês, eles lançaram um CD. E como eles vieram da banda Asas Livres, o primeiro disco da banda foi intitulado como Grupo Arrocha de Asas Novas. Para esperar, pelo momento que os dois vinham vivendo na banda Asas Livres, o primeiro CD do Grupo Arrocha foi um verdadeiro sucesso. E como eles já vinham badalado de suas ex-bandas, entrando bem forte no mercado. E no mesmo ano, o grupo participou do programa do Domingão do Fostão. E no mesmo ano também, a banda participou do evento chamado Reino do Arrocha no Parque de Exposição de Salvador. O evento que reunia os melhores artistas do Arrocha na época. No fim de 2004, a banda lança mais um disco, dessa vez intitulado como Grupo Arrocha, Boleros e Dendê. E em 2005, a banda lança outro disco, intitulado como Volume 2. E com a música Voar Livre, a banda se consagra em todo o cenário nacional. E no mesmo ano, a banda lança mais um disco, intitulado como Em Ritmo de Brega. E no final do mesmo ano, o grupo Arrocha gravou um DVD ao vivo em Salvador e os ingressos se esgotaram para a gravação. E só em 2006, o DVD foi apresentado ao público. E é também, em 2006, mais precisamente no segundo semestre, o grupo anuncia a saída de Nelsinho da banda. Onde fica somente Pablo no vocal. E através de um acordo, entre ambas as partes, o grupo deixa de se chamar Grupo Arrocha para se chamar Pablo e Grupo Arrocha. E em 2006, a banda lança seu primeiro CD com Pablo no vocal. E como os fãs já vinham imaginando, em 2007, a banda disparou e fez sucesso em todo o cenário nacional. Em 2008, a banda lança mais um disco, intitulado como Bailão do Arrocha. Onde a banda acaba de se consagrar com a música Lady B. Lady B E já no ano de 2009, a banda lança mais um disco, intitulado como Bailão do Arrocha 2. E também, no mesmo ano, a banda lança mais um DVD ao vivo em Salvador. Pena de morte Fui combinado a pagar o preço Por tantas vezes eu menti Até que ela se cansou Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo E em 2010, Pablo resolve sair da banda e cria sua própria empresa de produção, a AG Produções. E vai para o seu próprio projeto, Pablo, a voz romântica. E em 2011, os empresários do Grupo Arrocha contratam uma nova formação. E quem entra na banda é Dione Paixão e Jumar Monteiro. E com as músicas nacional e internacional, a banda continua mantendo o sucesso. Com os CDs gravados, a banda com o tempo foi caindo o sucesso. E em 2013, o grupo para. E em 2017, o grupo Arrocha aparece no mercado e no vocal tinha William Caster e Dejá Ribeiro. Onde a banda lança um disco intitulado como O Retorno. Essa formação fica até o ano de 2018. E em 2019, o ex-cantor da banda Asas Livres, Alain Delon, aparece usando a logomarca da banda. A Alain Delon e Grupo Arrocha, onde ele está até o momento. E bom rapaziada, esse vídeo foi um pouco da história do Grupo Arrocha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário, se inscreve no nosso canal e ative o sininho de notificações. E não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que é arrobaemersonisley. Lá você fica dentro dos lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.